Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora convido você de casa a tomar café com a nossa produção ao vivo. Fruta típica da região norte, o Tucumã, aos poucos foi chegando nos centros urbanos. E hoje está cada vez mais presente na mesa dos amazonenses e também dos turistas. A fruta tem grande valor nutritivo e é rico em fibras solúveis e insolúveis, pois possui bastante gordura de boa qualidade e é altamente energético. E para falar mais sobre este assunto, sobre as propriedades e sobre os benefícios do Tucumã, nós vamos conversar agora com o nutricionista Dibu Moussa. Seja bem-vindo, bom dia! Bom dia, obrigado! Estamos aqui para resolver, para elucidar todas as dúvidas que a população tem com esse fruto, que é tão apreciado aqui no nosso estado. E vamos lá! E por que o Tucumã é altamente energético? Nós falamos aí no início. Por que ele tem, que substâncias ele tem presente aí nessa camada grossa, normalmente, é laranja ou amarelo nessa cor? Por que ele é tão energético? Porque, assim, o Tucumã, em 100 gramas, ele tem 262 calorias. Então, querendo ou não, ele é um fruto energético. Na sua composição, ele tem muita gordura, gordura de boa qualidade, claro, e ele também tem muito carboidrato. Mas, assim, devido a esses fatos, ele se torna um alimento bastante energético, bastante calórico. É por isso que ele tem essa fama, só por isso. Vamos, então, para os mitos e verdades sobre o Tucumã. O Tucumã engorda? Consumiu o Tucumã? O Tucumã, ele engorda se você consumir ele em grandes quantidades. Se você consumir ele moderadamente, ele tem até um efeito contrário, reverso, que ele até pode emagrecer devido à grande quantidade de fruta encontrada na polpa. A cada 100 gramas da polpa, da fruta, você encontra 12,7 gramas de fibra, o que é valor muito alto. Acreditem ou não, ele ajuda no processo de emagrecimento. Mas, lembrando, consumido sempre em quantidades moderadas. Em moderação, em quantidade pequena. Isso. Quanto seria, mais ou menos, para a gente consumir em um dia? Por exemplo, no café da manhã, essa 100 gramas seria quanto? Um Tucumã, como esse aqui, por exemplo, in natura? Não, não. Ou mais do que esse? Bem mais do que isso. Um Tucumã desse deve ter aproximadamente, o quê? Dependendo da quantidade da polpa, uns 20, 25 gramas de polpa de Tucumã. Então, não chega a ser 100 gramas, entendeu? Então, para você atingir 100 gramas, você realmente tem que comer Tucumã com pão, não pão com Tucumã. Mais ou menos 5 unidades, então, nós podemos comer, dependendo do tamanho do Tucumã, hein, claro? É, eu não diria nem 5 unidades. Eu diria umas 3 unidades, já estaria de ótimo tamanho. Nós podemos inserir, então, esse Tucumã na nossa alimentação. Isso. Agora, quais são os benefícios do Tucumã? Nós falamos aí no início também que ele é rico em fibra, solúveis e insolúveis. Mas o pessoal de casa, por exemplo, não entende o que é solúveis e insolúveis. Vamos explicar mais detalhado? As fibras solúveis, elas têm aquela característica de dar um poder de saciedade maior. Ou seja, você vai, quando consome um alimento que é rico em fibras solúveis, você demora mais tempo para sentir fome. Ou seja, então, isso auxilia no processo de emagrecimento. Ela também forma um efeito tampão no estômago. Para quem tem gastrite, é uma ótima pedida. Já as fibras insolúveis, elas têm como características acelerar o processo de esvaziamento do intestino. Então, elas aceleram a motilidade, elas captam o excesso de carboidrato, de gordura, diminuindo a glicemia. Então, nesses processos, tanto as solúveis quanto as insolúveis, elas adunam esse processo de emagrecimento. Até no caso de quem é diabético. Porque diminuindo a glicemia, você diminui o excesso de insulina, de tudo que fica na corrente sanguínea. Entendeu? O que é pelo excesso do açúcar. Então, ele é benéfico não só para isso, mas para outras áreas. Ele funciona como uma esponja, ele funciona absorvendo esses nutrientes presentes aí no nosso corpo. Agora, eu sei que o Tucumã também ajuda, é um aliado aí do coração. Explica para a gente, doutor, o que significa isso? Isso, porque assim, um dos benefícios do Tucumã é que ele possui os flavonoides. Entre eles, a quercetina. A quercetina, ela é um flavonoide, que é um composto químico, que ela vai atuar no bom funcionamento do coração, no bom funcionamento do ritmo cardíaco. Então, é por isso que o Tucumã, ele é benéfico para o coração. Por causa dessa quantidade de flavonoides, que não tem só quercetina, tem outros. Agora, o amazonense consome o Tucumã de diversas formas. Por exemplo, no xisca pouquinho do café da manhã, no sorvete também, em alguns pratos culinários que envolvem salgado, com doces. Qual a forma correta de consumirmos esse Tucumã? Vamos lá, o Tucumã na forma correta de ser consumido, é na forma de um sanduíche integral. Seria a melhor maneira de utilizar. Ou até mesmo com tapioca. Com tapioca também vale a pena? Vale muito a pena, porque assim, a tapioca, você utiliza duas colheres de sopa para fazer a tapioca. E essas duas colheres de sopa, elas têm em torno de 70 calorias. Um pão francês tem 137 calorias, é quase a metade da caloria. E a tapioca, você tem aquele plus, onde você pode adicionar na farinha sementes de linhaça, aveia, chia. Isso vai tornar a sua refeição muito mais nutritiva e saudável. Então, por isso que eu sempre preconizo a tapioca ao invés do pão. Mas não que o pão integral não seja, também é, é rico em fibras, é benéfico para a saúde. Aí você adiciona com uma proteína magra, como é o queijo do Minas Frescal Light. Não o Minas Frescal Integral. Tem a diferença, então. O Minas Frescal Integral, ele tem uma quantidade de gordura muito elevada. Então, a gente prefere optar pela forma light do queijo. Doutor, nós vamos para um breve intervalo, tá? Mas daqui a pouquinho a gente volta ensinando você de casa a fazer um sanduíche. E olha, você está acompanhando essa movimentação, essa música de fundo aqui. Sabe por quê? Porque nessa semana está sendo comemorado o Dia do Índio. Então, aqui no Centro de Convivência da Família, estão acontecendo várias manifestações culturais para retratar aí a cultura indígena. Sendo exposição, artesanato, música, canto, dança e muito mais. Por isso que vocês estão ouvindo essa movimentação gostosa aqui na manhã desta terça-feira. E você de casa vai conferir agora um quadro que fala sobre os benefícios do Tucumã. Para você ficar a par aí do que você está ingerindo e como você está ingerindo essa fruta no seu dia a dia. De polpa grudenta e fibrosa, o Tucumã é um fruto riquíssimo em vitaminas e gorduras vegetais energéticas. Outra importante propriedade da espécie é a concentração de beta-caroteno, que tem função antioxidante no combate aos radicais livres, retardando assim o processo de envelhecimento. A explicação para os benefícios está no alto teor de vitamina C, guardada na fina camada de fibras, que recobre o caroço do fruto. Pesquisas revelam que o Tucumã possui, além da vitamina C, grande concentração de vitamina A, até 90 vezes mais que o abacate e 3 vezes superior à da cenoura. Em cerca de 100 gramas de polpa, o Tucumã tem 247 calorias, além de glicídios, lipídios e protídeos. Bom, você conferiu que o Tucumã é realmente riquíssimo em vitaminas e traz vários benefícios para a saúde. Mas você de casa sabe montar um X-Caboquim natural que traz mais benefícios à saúde ainda? Não sai daí porque nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho